TAC, 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 T Quero fazer sexo por 7 Rock n Roll Quero fazer sexo por 7 Rock n Roll Quero fazer sexo por 7 Rock n Roll Na corrida, fora desse, sem demora Para o papo indo fora, tem que saber Fora foi a perda, fora desse, sem demor Vou mandar uma porra e a duas coisas nem gostar Vou mandar um papo reto Você tem que saber Vou mandar um papo reto Você tem que saber Vou mandar um papo reto Você tem que saber Bora desce, sem demora Vou mandar um papo reto Você tem que saber Vou mandar um papo reto Você tem que saber Vou mandar um papo reto Você tem que saber Vou mandar um papo reto Você tem que saber Quero fazer sexo Sete rock and roll Vai! Quero fazer sexo Sete rock and roll Vai! Quero fazer sexo Sete rock and roll Vai! Quero fazer sexo Eu fica Você tem que saber Quero mandar um papo reto Você tem que saber Se tem que saber Vou mandar um papo reto Me mandar um papo reto Você tem que saber Várias sem demora Várias sem demora Vamos dar uma porra e a duas coisas nem vai saber Vamos dar uma porra e a duas coisas nem vai saber